olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos vamos aí aos palpites do dia 7 de novembro de 2020 amanhã que é dia do carneiro dia do porco e também o dia da águia na esquerda da tela e você vai ficar com os telefones do meu grande amigo pequeno da popular loteria e também do meu amigo aroldo lembrando que amanhã tem o bolão flash e estamos dentro aí vamos marcar umas dezeninhas amanhã para tirar da cruzeta amanhã as dezenas vamos firme no bolão vai ver se a gente fatura é isso abraço aí para o Pequete e também para o meu amigo aroldo vamos aí as viradinhas de amanhã hoje de tudo não foi tão ruim né porque deu para acertar aí aqui em as 22 nós passamos aí nas na tarde né e o 0,53 ainda mais no C7 é bom e hoje eu coloquei 20 centavos no C7 muito bom então vamos lá vamos lá as viradinhas aí de amanhã aqui ó 207 da águia e 0,72 do porco 0,27 do carneiro aqui ó 427 do carneiro 472 do porco aqui 507 da águia 570 do porco 428 do carneiro aqui ó 870 do porco 870 do porco 807 da águia 708 da águia 426 do carneiro aqui 571 do porco aqui ó 225 do carneiro 305 da águia aqui ó 328 do carneiro beleza então vamos lá amanhã as dezenas dominantes aí 0,770 7700 os bichos do dia carneiro águia porco peru e vaca tá aí algumas milhares boa para jogar invertida e tá aí algumas centenas como hoje é sexta-feira vou aventurar aqui um piruzão na coruja e vou no jacaré com a 858 inclusive eu vou no jacaré com a 858 e 58 a 80 tá aí ó alguns duques de dezenas também alguns ternos de grupo e alguns grupos bons como amanhã ó carneiro porco águia elefante jacaré e cobra e vamos aí a cruzetinha da manhã né hoje na cruzeta só deu por enquanto 270 né acho que foi ela acho que nem conferiu depois eu vou ver mas acho que a 270 eu tenho certeza que eu marquei as 522 a 053 então ó coloquei um carneirão aí com a 826 amanhã dia 7 e uma cobrinha com a 135 nós milhar para jogar invertido ó 6795 2073 8401 e pra curujona aí ó 4079 isso aí da porco da peru da águia muito bom da avestruz urso pavão muito bom 695 aí do viado 596 do viado 675 do pavão 576 do pavão 673 do pavão 376 do pavão 273 do pavão 372 do porco 203 do avestruz 302 do avestruz 803 aí do avestruz 308 da águia 201 do avestruz 102 do avestruz 801 do avestruz 108 da águia 841 do cavalo 148 do elefante 826 do carneiro 628 do carneiro 135 da cobra 531 do camelo amanhã dia do carneiro né ó 428 eu gosto da 827 uma dobrinha 626 526 porcão ó 470 872 gosto do porcão com a 069 e 571 e a águia ó 106 ó 907 206 508 beleza soltar aí os palpites então aí pelo dia 7 de novembro de 2020 forte abraço a todos aí e boa sorte tchau